Pessoal, a apresentadora e atriz Whoopi Goldberg falou um absurdo completo sobre o Holocausto e, no entanto, apenas foi suspensa do programa dela por duas semanas. Ainda assim, a esquerda está batendo cabeça lá nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto porque isso aí mostra muito bem como essa estratégia da esquerda é autofágica, é suicida. Essa notícia foi sugerida por William Money, Baby Oda e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Whoopi Goldberg é uma atriz muito conhecida, ela fez vários filmes, muitas comédias, inclusive ela tem um traço cômico muito importante e, recentemente, ela tem apresentado um programa chamado... Como é o nome do programa? The View. Em que, basicamente, ela é uma apresentadora com outras apresentadoras e aí elas batem papo sobre notícias do dia e chamam convidados, enfim, uma espécie de Ana Maria Braga com múltiplas Anãs Marias Bragas conversando entre si. E o que aconteceu? Ela foi num programa de entrevistas e falou simplesmente o seguinte, não, que o holocausto não teve nada a ver com raça. Eram dois grupos de brancos brigando um contra o outro. Não teve racismo ali. Foram dois grupos de brancos brigando um contra o outro. Foi isso que ela falou lá no programa de entrevista. E aí, lógico, todo mundo achou um absurdo, porque não, é lógico que foi uma questão de raça. É lógico que foi encarado como raça. Agora, por que ela falou isso? Porque, lembra, a definição de racismo mudou de uns tempos pra cá. Sempre foi preconceito contra a raça. Então, nesse sentido, é lógico, os judeus são vistos como uma religião, como uma religião judaica, mas também como uma raça, como uma etnia. Então, nessa situação, lógico que foi racismo. Porque foi o movimento lá do Hitler, era justamente contra a raça, era favorável à raça ariana, contra várias outras raças, inclusive contra os judeus. Então, ou seja, é isso que eu falo. Racismo sempre significou preconceito contra a raça. Só recentemente que o pessoal resolveu mudar o entendimento que agora racismo é um negócio que acontece de brancos contra negros. E ponto final. Entende o problema? É por isso que ela encarou dessa forma. Porque ela está usando o entendimento novo do que seja racismo. Que é o entendimento que é propagado por toda a grande mídia americana, por todos os progressistas do mundo todo. E pior, aí o pessoal pediu, isso causou um furor quando ela falou que não, que o holocausto não foi sobre racismo, foi dois grupos de brancos brigando um contra o outro. E aí eles pediram para ela pedir desculpas. E aí ela voltou no programa para pedir desculpas e fez um double down. Ela falou de novo a mesma coisa e repetiu que não tem racismo se não tem negro envolvido. Se não tem negro envolvido, não tem racismo. E aí o pessoal ficou mais apavorado ainda e daí suspendeu ela por duas semanas. Aí olha só a coisa como é que é, né? Primeira constatação que o pessoal faz. Olha só, se ela fosse qualquer outra pessoa que não uma pessoa da esquerda, negra, extremamente progressista, totalmente antenada nas ideias da esquerda, ela teria sido demitida. Mas nem, ah, não suspensa por duas semanas apenas. Pensa no cancelamento, se fosse outra pessoa, se fosse o Joe Rogan falando uma besteira dessa, se fosse outra pessoa qualquer falando uma besteira dessa. Não, ia ser cancelado imediatamente, nem eu ia estar pedindo cadeia da pessoa, né? Mas não, como é ela, não vai suspender duas semanas para ela pensar melhor, para ela entender o assunto. Agora, o pior dessa história toda é se você pensar pela lógica, porque, na verdade, o que ela fez foi aplicar a tal da teoria crítica racial marxista à visão do Holocausto. Não tem outra conclusão que você possa tirar disso realmente, né? No momento que você mudou a definição do termo racista, e lembra, essa definição mudou exclusivamente para atender a teoria crítica racial lá nos Estados Unidos. A gente já explicou, aqui eu fiz um vídeo explicando isso lá no Visão Libertária, a tal da teoria crítica, qual que é a ideia dela? A ideia dela é que, durante muito tempo, o pessoal lá, os marxistas, ficavam se questionando por que a revolução proletariada que o Marx falou que ia acontecer, nunca aconteceu de fato. E, de fato, nunca aconteceu, né? Às vezes que foi implementado o comunismo foi golpe de Estado e coisa e tal. A revolução proletária dos empregados, das empresas se revoltarem e tomarem o poder, nunca aconteceu. E daí, a teoria da época era justamente de que o que acontece é que existem outras estruturas hierárquicas na sociedade que impedem isso de acontecer. Existe a igreja, existe a família, existe um monte de estruturas hierárquicas na sociedade que mantém a situação no local, então evitam essa revolução do proletariado. E aí, qual que é a ideia que esse pessoal teve? Então, nós temos que derrubar essas hierarquias todas. Como é que a gente faz isso? Jogando as pessoas umas contra as outras, criando um monte de narrativa, de coisa pra jogar as pessoas umas contra as outras. Essa é a teoria crítica lá do marxista. E no vídeo lá do Visão Libertária eu explico os autores que falaram isso. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem lá todos os autores, tudo explicadinho. É só procurar o vídeo Teoria Crítica lá no Visão Libertária. Então, o que acontece nesse caso? A teoria crítica se divide em vários passos, inclusive em teoria crítica racial. E qual que foi a ideia da teoria crítica racial? Justamente jogar brancos contra negros. Principalmente aplicada nos Estados Unidos, que é o grande objetivo deles lá, é implantar o comunismo por lá. Então, ou seja, essa teoria, essa nova definição de racismo que eles fizeram, que é justamente apenas de brancos contra negros, é apenas essa situação, não é outra situação qualquer, ela acaba gerando esse tipo de problema. É o que eu falo. Do ponto de vista da definição antiga de racismo, que é preconceito contra raça, você tratar pessoas de raças diferentes, de formas diferentes, isso sempre foi racismo, sempre foi isso. Portanto, lógico que negros podem ser racistas, não tem porquê não poderiam. Qualquer raça pode ser racista com relação a qualquer outra raça. Se você faz um prejulgamento, tem um preconceito, trata diferente pessoas conforme a raça, você é racista, ponto final. Não interessa a sua raça, não interessa a raça da outra pessoa. Então, repara que essa nova definição de racismo é racista, na visão da definição antiga. Porque ela diz que justamente você só tem racismo de brancos contra negros porque tem uma hierarquia de poder. Mas repara, eles sempre deixam claro, é sempre de branco contra negro. Por quê? Porque é a hierarquia de poder histórico que foi definida por eles por algum motivo. Porque você pode imaginar, se for meramente por você ter mais poder, em tese, existem negros que são mais ricos que outros brancos. Então, em tese, você ainda poderia ter isso. Eles deixam claro que não, que é só de branco contra negro, ou seja, ela é, pela definição antiga, uma definição racista. Mas o que ela fez aqui foi aplicar exatamente essa ideia. E é o que eu falo pra vocês. Essa teoria crítica, ela é autofágica. Ela acaba destruindo ela mesma. A gente tá vendo isso acontecer. Você começa a ter as várias pessoas da esquerda começando a brigar umas contra as outras por conta disso. Um caso clássico é a questão lá do feminismo, que também, em parte, né? Não o feminismo original, que eu acho que é super justo, a primeira geração do feminismo. Evidentemente que mulheres têm que ter os mesmos direitos que homens. Ninguém questiona isso. Mas esse feminismo atual, que na verdade quer mais direitos pras mulheres, é muito focado também em teoria crítica. Em dizer que não, que não interessa. Não, mulher é um ser oprimido, e o homem é culpado disso, e não sei o que lá, e não interessa. A situação é sempre assim. Então, toda a pauta com relação ao LGBT e coisa e tal, tudo isso é também teoria crítica. Então, o que tá acontecendo nesse caso? Você começa a ver os problemas lá das atletas transexuais, que muitas feministas acham errado isso. E tem uma lógica por trás disso. Eu não vou dizer quem tá certo nessa, mas que tem uma lógica, tem. E aqui é a mesma coisa. Você vê, ela tá falando pra ela, adotando o entendimento moderno, a teoria crítica racial americana, de fato, segundo essa teoria, que eu discordo, foram dois grupos de brancos brigando. Não tinha nenhum negro, então não tinha racismo. Porque racismo é só de branco pra negro. E aí, pronto, aí levantam e perguntam, não, peraí, não pode, tá errado. Mas o que tá errado nessa história toda aqui é muito mais do que a Whoop Goldberg, que não entendeu. Não, o que tá errado é a descrição atual de racismo, que evidentemente é racista. Enfim, é divertido ver isso, ver esse pessoal brigando, querendo forçar essa mudança de definição de uma coisa que não tem lógica. É lógico que o Holocausto foi racista. É evidente que foi. É evidente, como o Antônio Rizzério falou na Folha, que sim, que há racismo de negros contra brancos. E, de certa maneira, são até pior. Por quê? Porque eles não têm o controle que tem o racismo de branco contra negro. Um branco falar alguma coisa sobre um negro é realmente uma coisa que, moralmente, culturalmente, já está entranhado como um problema hoje em dia. O contrário, não necessariamente. Isso acaba levando até as pessoas a falarem coisas fora do padrão, como fez a Ubi Goldberg, diga-se de passagem. Enfim, é o velho problema que eu falo pra vocês. Essa teoria crítica é autofágica. A gente não precisa ter medo dela. Ela vai se destruir sozinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal, e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí